Fala pessoal seja muito bem-vindo de volta eu sou Marcos Saravalli estrategista chefe de investimento da Sara Investe a sua casa de research e também consultoria private para os seus investimentos lembre sempre de se inscrever no canal deixar o like deixar os comentários aqui hoje vou responder uma pergunta que a gente recebe muito é principalmente para quem está dando os meus primeiros passos nos investimentos é Marco eu tenho dinheiro na poupança será que realmente estou perdendo dinheiro eu tenho dinheiro no meu banco será que eu tenho tô ganhando a melhor alternativa de investimento tá lembrando que o banco não necessariamente ele está jogando a seu favor então muito cuidado né pode me perguntar pode questionar mas será que essa taxa é boa será que é ruim me manda no Instagram me manda direita deixe aqui nos comentários que a gente vai te te ajudando a responder né muita gente e essa pergunta é super comum tá isso para quem tem 50 reais investidos para quem tem 50 milhões a gente recebe essa pergunta todos os dias nossos clientes né private também Marcos será que essa taxa é boa será que essa melhor taxa que é que eu tenho né que poderia procurar encontrar outras alternativas vamos dar uma olhada aqui a gente inclusive tá utilizando uma ferramenta do time do com dinheiro né a plataforma que a gente utiliza aqui aqui na Sara Invest para fazer essa simulação eu deixei aqui na tela basicamente aí a uma aplicação na poupança né mil reais por exemplo na poupança e a gente tem aqui a mil reais no CDB como se tivesse rendendo 102 por cento do CDI ao longo do tempo tá então é porque deixei 102 por cento CDI que a gente consegue encontrar lá na Sara Invest com certa facilidade aplicações 100 por cento líquidas né ou seja consegue liquidez no mesmo dia aí correndo o risco relativamente parecido com a poupança 102 103 por cento CDI às vezes aparece até mesmo 104 por cento CDI depende do momento mas vou deixar aqui 102 por cento CDI que é algo bastante comum com liquidez que a gente consegue encontrar lá na Sara Invest tá para os mais da Sara Invest da consultoria a gente consegue ver que ao longo do tempo essa curva né a curva de baixo aqui é a poupança é essa diferença ela vai abrindo ao longo do tempo né então você vai vendo aqui quem aplica ali no CDB quanto maior o prazo maior a diferença e você vai ganhando dinheiro seja ou seja não é que você tá perdendo dinheiro na poupança você tá deixando de ganhar é basicamente a a mesma coisa também está perdendo dinheiro na poupança não tem temos outra outras alternativas muito parecidas e pode correr um risco bem parecido mas tem um retorno bem melhor e com a mesma liquidez a mesma facilidade tá inclusive tem algumas regrinhas da poupança por isso que ela dá esse esses degraus que a gente vê aqui né tem algumas características que a gente precisa lembrar da poupança particularmente tá mas vamos supor pô eu achei um CDB né na Sara Invest lá mesmo que troque um pouquinho de liquidez né por exemplo uma liquidez de um ano dois anos Marco vale a pena aplicar olha a diferença como ela vai abrindo se eu tivesse colocado por exemplo mil reais a expectativa é que a gente tem uma diferença nesse CDB de 1.085 reais e na poupança 1.057 reais nesse período aqui que a gente tá colocando tá então por exemplo projetado nesse momento para outubro de dois mil e vinte e três então a essa leitura que a gente teria nesse período mas vocês conseguem ver que realmente é é muito importante qualquer percentualzinho diferença na renda fixa pode fazer muita diferença principalmente quando a gente começa a fazer esse juros sobre juros mas será que eu tô com dinheiro na poupança tô necessariamente perdendo dinheiro não se você tiver mal alocado com fundos até a gente viu alguns fundos aí que cobram taxa sobre taxas né ou seja taxa de administração sobre outras taxas de administração muito cuidado com isso porque o seu fundo pode ter taxa de administração mas está alocado em outros fundos que já cobram taxa de administração você tá pagando duas vezes e a sua rentabilidade vai diminuindo vamos pegar aqui por exemplo se eu colocar 80% do CDI olha só o que acontece você tem um retorno quase no zero a zero né ou seja se você tiver aí 80 por cento do CDI é você tá colocando o seu dinheiro na poupança é quase a mesma coisa mas vamos supor que tem um resultado por exemplo de 70 por cento CDI né Marco me ofereceram aí um retorno CDB de 70 por cento CDI ou meu fundo que eu tô alocado né meu fundo aí que eu vi na internet é isso aí é horroroso isso aí realmente acontece infelizmente a e tá dando retorno de 70 por cento de 70 por cento CDI no período é você tá perdendo dinheiro você tá pior mesmo do que a poupança aí seria até mesmo melhor você não ter aplicado nesse fundo não tá aplicado nesse CDB em outro título dá muita atenção a esse retorno a expectativa de retorno risco que você tá correndo né não caiam aí na em vídeos estude pergunte né da comente a para você ver se realmente faz sentido alocar em determinado fundo determinado CDB se eu preciso me liga me manda no direct e eu faço a simulação aqui para você é isso que a gente faz para os nossos clientes do private do Sara private lá na Sara Invest é para os nossos clientes isso a gente pode fazer para vocês também então muito cuidado com essa alocação com essa diferença tá se você tiver com CDB um fundo que tá rendendo a 70 por cento CDI hoje por exemplo você tá perdendo dinheiro até mesmo da poupança né na Sara Invest por exemplo que eu falei para você a gente tem CDB com 102 vezes 103 por cento CDI 100 por cento líquido né você pode resgatar a qualquer momento aí sim o retorno já começa a ficar bem bom e bem saudável mas por 100 por cento CDI já tá bom já você já tá rendendo acima da poupança por exemplo nesse prazo aqui a gente teria 1.070 reais contra 1.057 da poupança no período tá então deixa aqui nos comentários você tem algum real na poupança se você conhece pessoas que tenham dinheiro na poupança qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e se for preciso né para quem for cliente a gente pode fazer essa interação aqui fazer essa simulação para você que é cliente do Sara Private tá bom qualquer dúvida é só deixar nos comentários lembre-se de deixar o like se inscrever no canal e a gente se vê em breve até mais tchau